E deu positivo e em seguida já iniciamos o tratamento com ivermectina, azitromicina, prednisona e hoje amanheci bem melhor, estou muito otimista, muito confiante de que a gente vai superar mais esse desafio que aparece na vida da gente e vamos encarar isso com muita serenidade, realmente é uma doença que está na nossa sociedade e a gente tem que tomar cuidado. Então fica aqui a nossa gratidão e dizer que em breve, estou em isolamento social, estou em casa, em breve nós estaremos de volta com muita força para trabalhar, com muita determinação para dar continuidade aos projetos que nós temos em prol do Estado do Piauí e fica aqui o nosso abraço, dizer que estamos bem e com certeza vamos superar mais esse desafio. Um grande abraço a todos.